Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no meu vídeo de hoje, vim trazer pra vocês mais uma gameplay aí de Black Ops 2, que no qual eu tava jogando na Nuketown 2025. Essa é uma partida que eu capturei no Twitter, né? Que eu queria passar pra vocês primeiramente aí, que o jogo tá difícil pra cacildes, cara. Meu, é muita treta pra poder matar os caras. Você dá 50 tiros nos caras, os caras não morrem. Às vezes tem que descarregar a arma em cima dos caras pra poder matar. E eu acho que isso aí, no entanto, deve ser tipo o que eu acostumar mesmo com o jogo. Pois a gente sempre jogamos aí o MW2, MW3 e os outros COD. E era um pouco bem mais fácil você chegar metralhando e chegar matando todo mundo. Mas nessa gameplay aí, eu comecei a usar esse sensor aí que fica na ponta da arma. E me ajudou bastante pra eu poder pegar os kills sem poder tá ficando mirando. Porque os caras tá muito bem mais rápidos e bem mais ágios, né? Aí, no caso, desse jeito assim, eu consegui matar um pouco mais os adversários e conseguir parar um pouco mais vivo. Porque eu tava morrendo pra cacildes, cara. Você não sabe como que é você ficar morrendo, morrendo, morrendo. Isso é chato demais. Naquela hora eu dei uma cabaçada, aí eu joguei um bagulho em cima de mim mesmo. Mas isso acontece. Então, pessoal, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se vocês estão curtindo aí o Black Ops 2, pois eu tô achando muito foda. O jogo aí realmente tá muito magnífico. E eu acho que vou inventar algum patch aí pra poder diminuir um pouco a resistência dos personagens, né? Porque você sentar o pau nos caras e os caras não morrer, tipo, 5, 6 tiros, é muita coisa, cara. Se tiver um grupo de cara na hora, como sempre tá acontecendo, de vir 5, 4 caras ao mesmo tempo correndo pra cima de você, você consegue matar pelo menos 2, mas e o resto de trás que tá metralhando você? Não tem nenhuma mínima chance pra poder matar o cara. Mas eu acho aí que, dependendo um pouco do tempo, tá muito recente ainda, muito prematuro, que o jogo foi lançado. Eu acho aí que a Treyarch vai poder fazer um patch aí pra poder resolver esse probleminha aí. Probleminha não, né? É tipo uma adaptação, basicamente. Mas eu espero que arrumem isso, né? Porque esse jogo aqui tá muito foda e eu tô curtindo bastante. Basicamente eu vou tá comprando ele pro PS3 aí. Quem tiver a minha PSN aí vai poder tá jogando comigo também. E eu vejo se eu faço a forcinha de pegar aí uma placa de captura. E eu quero que vocês dão ajuda pra mim aí. Qual placa de captura é boa pra mim tá pegando pra trazer vídeo pra vocês no canal. E é assim, pessoal. O vídeo tá chegando ao final aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa partida eu peguei pela metade porque eu tava jogando. Nessa parte eu fiz 39 barra sei lá o quê. Eu não me lembro muito bem. Mas foi uma partida boa. Cheguei a pegar um skill legalzinho também. E eu espero que vocês tenham curtido. Então, pessoal, é isso aí mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Quem curtiu o vídeo aí, dê um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Inscreva-se no canal caso não estiver inscrito. Então, galera, é isso mesmo. Beleza? Então, tô indo nessa. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Sales, mission profile has not been achieved. RTB for retasking.